A simples menção a essa questão, a essa discussão, a esse estudo, trouxe uma mobilização muito grande e mostrou a todos nós brasileiros que nem a discussão a sociedade quer. Portanto, se isso é majoritário, se o Congresso pensa dessa maneira, até porque tive a oportunidade de ser acessado por dezenas de parlamentares, deputados federais, senadores, que colocaram a sua posição frontalmente contrária a essa discussão e a limitação. O governo ratifica a sua posição, enfatiza que é contra a limitação e que não vai levar essa discussão adiante, nem a discussão. Fica claro que a sociedade brasileira interpreta essa discussão ou a implantação da limitação como uma exclusão social. Internet é cidadania, porque o cidadão que não tem acesso à internet...